Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, o vídeo de hoje está fantástico, maravilhoso. Hoje eu vou ensinar vocês um chá milagroso que vai, promete te ajudar a perder aquela, aquela pochete, sabe? Aquele chá subdominal. Esse chá é fantástico, gente. É bem eficaz se você fizer certinho, então por isso eu te peço, assista esse vídeo até o final, tá? Mas antes de passar essa maravilha pra vocês, deixa eu me apresentar. Quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Ivanise Dionísio. Meu canal fala tudo sobre probióticos, também dou dicas de saúde, beleza e bem-estar. Então, se você está procurando um estilo de vida mais saudável a partir de alimentação natural e probiótica, parabéns, pode ficar aqui comigo, você chegou no lugar certo, porque aqui todos os dias eu dou dicas de saúde, beleza e bem-estar. Então, como que você faz pra ficar aqui comigo? Já entra se inscrevendo, né? Como que faz? É só apertar inscrever-se aqui abaixo, vai aparecer um sininho também escrito todos. Aperta nesse todos, pois assim, todos os dias que eu postar vídeo, o YouTube já vai avisar vocês, vocês não vão perder nada. Eu estou postando vídeos de segunda, quarta e sexta, de terça e quinta também sempre tem alguns shorts rapidinho pra vocês, algumas dicas bem bacanas. Combinado? Bom, gente, então, vamos lá aprender esta maravilha, né? Bora lá! Bom, pessoal, então, pra fazer esta maravilha de chá, tá? Pra perder a barriga, vocês viram que são apenas quatro ingredientes, na verdade são cinco contando com a água, né? Então, o primeiro ingrediente que vamos precisar é uma canela em pau. Gente, canela, pra quem ainda não conhece, claro, todo mundo conhece, né? Acelera o metabolismo, possui antioxidantes, tá? Tem propriedades anti-inflamatórias, reduz o risco de doença cardíaca, diminui o açúcar no sangue, previne doenças deurodegenerativas, e além de tudo, ela ajuda no processo de emagrecimento, né? Como eu já falei, ela aumenta o metabolismo, tá? Então, vamos precisar de uma canela. Vamos precisar também de três folhinhas de louro, gente. Esse louro aqui é tudo de bom pra nossa saúde. Gente, o louro também, como eu falei, ele é muito importantíssimo, né? Na saúde, ele tem também propriedade digestiva, por isso ele ajuda a eliminar o inchaço abdominal, tá? Mas ele também é extremamente antioxidante, né? Combate, precisamente, danos causados pelos radicais livres, tá? O chá de louro também pode ser incluído em uma rotina de hábitos saudáveis, tá? Ou seja, você pode tomar todos os dias, tá? Isso vai ajudar a reduzir o risco de contrair doenças crônicas, como doenças cardíacas, câncer e doenças neurodegenerativas também, tá? Então, é tudo de bom. Então, isso são só alguns dos benefícios, tá? Que eu tô só pincelando os benefícios, tá? Mas tem mais benefícios que o louro traz pra nossa saúde. Gente, vamos precisar também de uma colher de sopa de orégano. O orégano também é importantíssimo pra saúde, tá? Ele ajuda no relaxamento muscular, ele auxilia na digestão, né? Na absorção de nutrientes. Ele é rico em vitaminas como A, E e K. Além de ser fonte de minerais como zinco, ferro, magnésio, cálcio, potássio e ômega 3 também. Então, ele é tudo de bom pra nossa saúde. E ele também contém composto que ajuda na saciedade, tá bom? Então, ele é excelente pra esse chá que a gente tá fazendo aqui, tá? Bom, gente, vamos precisar também de um punhadinho dessas florzinhas de hibisco, gente. Tudo de bom pra nossa saúde. Tudo de bom pra quem faz dieta. Quem quer ter um estilo de vida mais saudável, conhece muito bem hibisco. É tudo de bom, né? Além de tudo, ele possui propriedade diurética, né? Que auxilia a eliminar os líquidos retidos, tá? Mas não é só isso, gente. Ele diminui a pressão arterial, melhora a saúde do coração, regula o açúcar no sangue. Ele ajuda muito na perda de peso, como eu já falei, né? Pra isso que estamos usando. Faz bem para o fígado também. Possui propriedades antioxidantes. Impede a ação de bactérias, tá? Então, ele é tudo de bom pra nossa saúde em geral. E vai ajudar bastante agora na perda desse inchaço abdominal, tá? E vamos precisar também, gente, de um litro de água, tá? Então, a gente começa... Esse chá é bem fácil de fazer. A gente começa colocando em uma panela um litro de água com a canela em pau. Vai levar pra ferver. Assim que estiver fervendo e que levantar a fervura, você coloca o restante dos ingredientes, tá? E vai deixar ferver por mais ou menos uns 5 minutos, tá? Em seguida, é só desligar e deixar por uns 10 minutinhos. Vamos adiantando esse processo e a gente já volta aqui. Gente, depois disso, é só coar e se deliciar, tá? O chá é um chá... Eu não acho... Eu amo chá, né? Eu sempre falo aqui no canal. Eu sou a doida do chá, então eu gosto muito. Eu acho saboroso. E o importante é você fazer pelo menos por 7 dias, tá? Se a intenção desse chá é dar uma desinchada, emagrecer a parte abdominal... Claro, gente, esse chá sozinho não vai fazer você perder a sua inchaça abdominal, mas ele vai te ajudar muito em conjunto com atividade física, uma boa alimentação, né? Uso de probióticos e também quantidade certa de água é essencial, gente. Tanto pra ter mais saúde, né? Pra ter pele, cabelo bonito, quanto pra perder peso também, tá? Então é importantíssimo esse conjunto, tá bom? Então pode fazer 7 vezes por... 7 vezes, né? No mínimo 7 vezes. Pode fazer até 9 dias, depois você para e faz de novo. E você pode tomar... Deve tomar 3 xícaras por dia, tá? De manhã, de preferência em jejum, lá pro meio-dia e antes de dormir, tá bom? Então esse chá você pode guardar ele o dia todo e tomar pelo menos esses 3 horários que vai fazer mais efeito, tá certo? Então, 1 xícara de manhã, 1 xícara meio-dia e 1 xícara antes de dormir. E você vai voltar aqui e vai me contar o que aconteceu, o que você sentiu, tá? Não se esqueça de deixar descansar por uns 10 minutos, tá bom? Esse daqui tá meio quente ainda, mas eu deixei os 10 minutos descansando, tá certo? Gente, vocês viram que maravilha, né? Esse chá, ele é bem bacana, é bem eficaz. Se você seguir certinho, e claro, eu sempre falo, né? Se você aliar ele a um estilo de vida mais saudável, né? Tomar bastante água durante o dia, ter uma boa qualidade de sono, uma alimentação saudável, né? E também atividades físicas, gente, é importantíssimo, pelo menos 3 vezes por semana, 40 minutos de alguma atividade física, caminhada, é excelente, musculação também. Enfim, o que você gostar, o que te der prazer. Nem tudo, assim, na academia vai dar prazer, né? Igual musculação não dá prazer, mas é necessário, né? Mas tem algumas outras coisas que a gente se identifica mais, né? Igual uma caminhada, eu adoro uma caminhada. Você vai achar alguma coisa que você se identifica mais pra fazer com mais prazer, né? O importante é se mexer, tá certo? Gostou desse vídeo? Joinha, caprichado, compartilhando com os amigos e familiares. Por quê? Eu sempre falo que aqui é uma corrente do bem. Corrente do bem, a gente não pode ser egoísta, parar só na gente de compartilhar. Então, você compartilhando esse vídeo vai ajudar, vai me ajudar, vai ajudar a divulgar esse vídeo, vai ajudar meu canal a crescer, e vai ajudar quem recebeu seu amigo ou familiar a ter um estilo de vida mais saudável. Combinado? Bom, gente, então, por hoje é só. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz, que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.